A professora Leia, da Escola Balão Mágico de Rolim de Moura, concorre ao Prêmio da Estante Mágica. Em média, 300 alunos da Pré-Escola Municipal de Rolim de Moura participaram do projeto de incentivo à leitura, que tem como principal objetivo desenvolver a comunicação oral, enriquecendo o vocabulário dos alunos e, principalmente, para que os mesmos tomem gosto pelos livros literários e pela leitura. Quando eu conheci a Estante Mágica, eu entrei em contato com eles e falei do meu desejo de fazer parte desse projeto, onde eu vi a possibilidade de cada aluno publicar o seu próprio livro. Então, eu entrei em contato, falei com eles de outros projetos que eu vinha desenvolvendo na escola. Eles me falaram que a região norte ainda não era cadastrada, que eles atendiam o sul e o sudeste. E eu insisti, né, mandando e-mail. Aí, eles entraram em contato comigo, a Estante Mágica, e me perguntou se eu queria cadastrar a escola na qual eu trabalhava. Então, eu conversei com a gestão escolar, né, falei sobre o projeto. Eles me apoiaram, a diretora, coordenadores, né. Conversei com os pais na primeira reunião, falei do projeto, todos apoiaram a ideia. E, assim, convidei os professores também a fazer parte do projeto. Então, foram 12 professoras e suas respectivas turmas cadastradas também nesse projeto. A gente envolveu nesse trabalho cerca de 300 alunos. As crianças levavam para casa uma maletinha de livros, os pais leram para essas crianças em casa, e voltando para a sala de aula, eles contavam no cantinho da leitura as histórias que eles mais gostavam para os coleguinhas. Então, foi dessa maneira em todas as turmas. As professoras foram as escribas dessas histórias que eles contaram, e a partir dessas histórias, as crianças iniciaram suas ilustrações para a produção de seus livros. As crianças adoraram o projeto e colocaram a mão na massa, e agradecem a professora pelo livro. Eu escolhi desenhar esse livro, porque acho que ele tem muitas histórias bonitas, muitas histórias coloridas. E a minha professora Leia, eu gosto muito dela, que ela ensina histórias bonitas, e ela é muito legal. Ele tem páginas muito coloridas, e que falam sobre um pinguim que tinha medo da água, e que minha mãe auxiliou lá em casa, e eu levei a maletinha, e aí eu escolhi esse livro para desenhar. Eu estou bem feliz que eu fiz esse livro, que ele é muito legal. A minha professora me ajudou pintando pedacinho de cada dia. Aí minha mãe auxiliou a ler ele em casa, e eu trouxe a maletinha. Os pais estiveram presentes nessa atividade, e ficaram felizes com a participação dos filhos, e contam o quanto essa atividade foi importante para o desenvolvimento deles. Quando chegou o dia dela levar a maletinha, nossa, ela ficou muito feliz, muito empolgada. Até porque a Maria Vitória, ela gosta muito de leitura, de ouvir, e recontar as histórias depois. E um ponto que eu acho interessante na Maria, e acabou assim, reforçando, ela sempre gostou de saber quem escreveu, quem ilustrou, de onde veio aquele livro, né? Então a experiência para ela estar produzindo o livro foi maravilhoso. O Arthur, ele está assim, bem animado, nós estamos, a nossa família toda, bem ansiosa com a chegada desse livro, né? Eu vejo assim que é um marco importante na história dele, na construção da personalidade dele, né? Tem um autor da psicologia chamado Winkoach, ele fala assim que o brincar, nesse momento que a criança está brincando, criando, ele vem desenvolvendo as funções psíquicas dele, né? A neuroplasticidade, ele vem implantando ali sentimentos de boa autoestima, vem promovendo essa autoestima, vem trazendo para ele assim, o quanto ele pode ser capaz de produzir qualquer coisa na vida dele. Ela ia dizendo, mamãe, hoje eu fiz a página tal, né? Ela ia contando para nós, mamãe, hoje eu terminei a primeira fase. E assim, ela ia compondo o livro. E nisso tudo, ela foi tomando autonomia de tudo aquilo. E aí 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 E aí